Meus amigos e minhas amigas, hoje volto a falar sobre o auxílio emergencial. Ele foi criado para ajudar os que mais precisam, sem poderem trabalhar, porque perderam o emprego. Os informais, os pobres, os vulneráveis, os invisíveis, isso atinge quase metade da população brasileira, em torno de 100 milhões de pessoas. O governo está pagando a primeira parcela, mas infelizmente temos filas e filas. As filas são enormes. Há milhares de reclamações. Muitos não estão conseguindo sacar. Há problemas no aplicativo, entre outros. Há também outro agravante. Essa crise não vai ser resolvida de uma hora para outra. Ela é longa. Por isso, todo cuidado é pouco. Falo em, no mínimo, um ano para o país sair desse atoleiro e começar a pegar o rumo. Isso se o país tiver um planejamento eficiente, que atualmente não tem. O desemprego está aumentando. Logo vai chegar a 15 milhões. Dados oficiais de 2019 mostram que o país tem 50 milhões de pessoas vivendo na pobreza. E 13,5% na pobreza absoluta. Ou seja, na extrema pobreza. O IBGE destaca que há mais pessoas em situação de pobreza extremada do que a população de países como Bolívia, Bélgica, Grécia e Portugal. As expectativas são muito ruins para o nosso país. Infelizmente, o auxílio emergencial será pago por três meses. Parcela de R$ 600,00. Mas, é como eu disse, essa crise vai longe. É a perder de vista. Pode chegar ao fim do ano. Por isso, eu estou propondo que o auxílio emergencial seja estendido, no mínimo, até o fim do ano. Ou enquanto durar a crise. É uma proposta justa. O país não pode abrir mão de cuidar do seu povo. É a fome. A prioridade é salvar vidas. O país não pode abrir mão de cuidar do seu povo.